Olá, minhas amigas lindas! Hoje eu só vim mostrar rapidamente, olha, o resultado aqui do plantio da Zamioculca, gente. A Zamioculca, para quem não conhece, é essa planta aqui. Olha que coisa mais linda, gente! E ela é uma planta muito utilizada, porque ela é uma planta de interior muito resistente e aí vem aquela sua amiga, pede uma mudinha e é por isso que eu ensinei para vocês em um vídeo como é que fazia a propagação dela, tá? Através de uma folhinha. Por quê? Ela é uma planta de crescimento lento, ela demora bastante para crescer. Então, vem aquela sua amiga, pede um galho para ela plantar e sim, você pode dar um galho para ela plantar sim. Usando aqui, olha, uma tesoura de poda, eu vou tirar um galho aqui, olha aqui, gente. Mas eu vou tirar um galho que está aqui no meio e que está deixando a planta muito cheia. Então, eu meio que estou aproveitando aqui, olha, para dar uma arejada na planta, olha. Ela está bem bonita. Aqui, olha, é só tirar essas casquinhas dela aqui, que você pode ver aqui que o tronquinho dela, onde corre a ceiba, está bem verdinho, a folhagem está bem bonita. E ela é assim mesmo, né? Ela tem essa folhagem brilhante, super verde. E é por isso que ela é tão ornamental. Ela dá flores também, mas a flor dela não tem valor ornamental. E como é que a gente faz o plantio dela? Alguém no vídeo anterior reclamou aí que eu não falei dessa parte. De fato, eu não falei porque essa é a parte mais comum, né, gente? A parte de pegar um galho, olha, igual esse daqui, olha, e fazer o plantio. Eu vou tirar essas duas folhinhas aqui de baixo, ó, pronto. Temos um galho aqui bem bom. E aqui tem um vasinho, onde eu vou fazer o plantio aí até o enraizamento. O que você vai fazer? Pega terra comum de jardim, de preferência terra aí rica em matéria orgânica. Essa daqui nem é tão boa, mas ela vai bem, mesmo assim, porque ela é uma planta bem rústica. Você vai colocar aí, olha, pronto. Colocou o galhinho aqui, ó, firme, tá? Coloco pronto, firmou, né? Você vai fazer a rega. Vamos fazer a rega, né? Aqui tem uma água, né? Água da torneira mesmo. E aí eu vou fazer uma rega abundante aqui. Eu tô segurando o galhinho pra ele não cair, né? Porque como não tá enraizado ainda, então não tem aí muita firmeza ainda no galhinho. Então, fiz aqui a primeira rega, certo? Ó, tá plantado aqui o meu galhinho de zamiocuca. Só que nem sempre a gente tem um galho aqui atrapalhando a planta pra você retirar ele e fazer uma muda aí pra sua amiga. Então, esse é o momento que você vai fazer um enraizamento, olha, só com uma folhinha. Olha aqui. Com essa folhinha aqui, você vai fazer o enraizamento da sua planta. Aqui, no caso, eu tirei duas folhinhas dali. Então, pra sua amiga, você vem aqui embaixo, ó, tira aqui uma folhinha, né? Aqui de baixo, aqui, pra não fazer diferença na planta. E com essa folhinha, você faz o enraizamento. Eu vou usar aqui o mesmo vaso, ó, como que você vai fazer? Isso daqui, gente, ó, porque a terra tem que ser uma terra já bem leve, bem solta. Então, a folhinha vai afundar aqui na planta com facilidade. E aí, você vai fazer o mesmo procedimento. Rega. Você vai manter aí esse solo úmido e deixar a planta em local bem iluminado, mas sem sol. Essa não é uma planta de sol, é uma planta de sombra mesmo. E aí, aguardar, paciência aí, pra ela criar a batatinha embaixo e os brotinhos, tá? Esse daqui, olha, eu mostrei pra vocês em uma live, já faz alguns dias. Essa folha aqui, ó, ela tá até amarelando já, porque ela é uma parte que batia sol. É o único lugar que batia sol, porque tava virado pro lado do sol aqui, olha. Então, ela batia sol aqui. Eu vou puxar ela aqui, pra vocês verem que situação que tá. Deixa eu me ver. Ó, já tá enraizando aqui a folhinha, olha. Não sei se dá pra ver bem aqui, mas acho que sim. Deixa eu mostrar aqui. Olha, gente. Tá enraizando aqui a folhinha. E o procedimento, gente, é esse mesmo, tá? Coloca na terra, deixa enraizar. E depois que sair os primeiros brotinhos, deixa eu puxar mais um aqui pra mostrar pra vocês. Depois que sair os primeiros brotinhos, você planta numa vasilha maior. Olha esse daqui, que lindo, ó. Uma folhinha também, que já tá aí com a batatinha, ó. Vocês podem ver que criou uma batatinha e raízes. Então, assim que ele aparecer mais brotinhos, brotinhos mesmo, folhinhas ao lado, você retira e passa pra uma vasilha maior. Não faz igual eu fiz aqui, não, tá, gente? Eu só fiz aqui pra mostrar pra vocês. Retirei aqui a raiz aqui. Não faz isso, não. Espera sair o brotinho, tira o torrão de preferência inteiro e passa pra uma outra vasilha. Ah, e detalhe. Se você não quer fazer sujeira, você pode fazer igual eu fiz aqui. Eu tenho outros exemplares que eu fiz em outros vasos, mas nesse daqui eu nem cheguei a furar. Isso aqui é um potinho de sorvete e eu não furei ele, tá? Eu não rego assim pra deixar ele super cheio e encharcado, mas eu sempre jogo um pouquinho de água aqui. Até com esse frascozinho aqui que era de detergente mesmo. E mantenho a umidade assim, né, sem sujeira e vai dar certo. A planta, quando ela começar a aparecer os primeiros brotos, eu retiro daqui, né, pra não ficar aqui nesse vasinho que nem tá furado. Coloco num vaso maior e espero crescer pra dar de presente pra minha amiga. Ok, gente? Então, olha, se você gostou desse vídeo, clica na setinha, tá? Na piroquinha torta aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o seu gostei, faça a prova, tá? Tira uma folhinha das amicucas. Se você for na casa da sua amiga lá, pede só uma folhinha pra ela. Faz a partir de uma folhinha, porque muita gente não sabe disso. E com certeza ela vai ficar muito feliz em saber que é tão simples assim fazer a propagação das amicucas. Ok, gente? Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.